Música Excelente dia a todos, eu sou o Bob El Show e estamos começando mais um TV Esportes com as seguintes matérias No primeiro bloco falaremos sobre Stock Car No segundo bloco falaremos sobre Natação Paralímpica E finalizando, Patinação Maricá Roda a vinheta Stock Car Camilo mantém liderança após a etapa do Velociclo A temporada 2023 da Stock Car está emocionante e a sexta etapa do ano trouxe mudanças importantes na classificação do campeonato Mesmo com a etapa dramática em Mojiguassu, Thiago Camilo manteve a liderança com 164 pontos Após etapa complicada no Velociclo Na bandeira quadriculada, o nono lugar foi exatamente o que Thiago Camilo precisou para se manter na frente do campeonato Agora com apenas um ponto de vantagem para Daniel Serra 164 pontos contra 163 A Stock Car volta a acelerar no fim de agosto com a sétima etapa da temporada 2023 com a segunda passagem por Goiânia no ano Roda a vinheta Brasil fecha o Mundial de Natação Paralímpica em quarto lugar com 46 pódios No último domingo, dia 6, encerrou-se mais uma edição do campeonato Mundial de Natação Paralímpica em Manchester, na Inglaterra A equipe brasileira fechou o evento com um total de 46 conquistas Garantindo o quarto lugar na classificação final da competição Foram 16 medalhas de ouro, 11 de prata e 19 de bronze A participação da delegação brasileira foi extraordinária E dos 29 atletas, 25 conseguiram medalhas, sendo 11 medalhistas de ouro Isso mostra que estamos no caminho certo e que o trabalho vem dando resultado Essa excelente participação do Brasil nos enche de esperança em relação às próximas competições Roda a vinheta Troféu Brasil de Patinação Artística em Maricá Maricá receberá entre os dias 11 e 19 de agosto o evento Troféu Brasil de Patinação Artística de 2023 No Jardim Atlântico em Itaipuassu O evento nacional faz parte de um projeto educacional denominado Deja Vu Que lembra os rinques de patinação dos anos 80 O evento contará com pista nas medidas de competições internacionais em concreto Arquibancada, espaço de convivência mezanino, vestiários, banheiros e área de full truck A ideia é durante o projeto ministrar aulas de iniciação e patinação nas escolas públicas de Maricá O calendário de programação e as informações sobre este evento estão disponíveis em www.cbhp.com.br Roda a vinheta Estamos terminando mais um TV Esportes Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscreverem para receber as nossas matérias Esperamos que tenham gostado do programa e aguardamos todos vocês aqui no próximo programa na sexta-feira que vem na parte da manhã Fiquem com Deus e até lá Fiquem com Deus e até lá